Olá pessoal, hoje são 25 de março de 2023, estamos no terceiro dia do Caminho Português da Costa, saindo aqui de Esposende, bem ao lado dessa estátua do caminhante, aqui na rua principal de Esposende, com destino à Viana do Castelo. Os dois últimos trechos do caminho foram longos, mas é uma paisagem maravilhosa, é um percurso sem grande altimetria, então vale muito a pena fazer. Andamos três quilômetros para sair de Esposende e entramos em Marinhas, já há um quilômetro e meio estamos andando e vamos seguindo aqui. Música 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 Hoje é bastante cansativo. Já caminhamos mais de dez quilômetros só dentro de cidades, saindo de Esposende, depois Marinhas, Belinho, Antas e agora que estamos aqui seguindo numa pequena estrada de chão, vamos ver se a gente alcança logo o mar. Música Música Doze quilômetros agora, nada de mar, mas depois que saímos ali de Antas, entramos aqui nessa trilha, que nesse trecho aqui está com bastante pedras. Música Tem um riacho aqui do lado e vamos seguir. Música Bem, caminhamos menos de um quilômetro na trilha e agora que essa pontezinha de pedras vamos atravessar o rio Neiva ali para o outro lado e torcer para que a trilha continue ali. Andar em trilha é sempre melhor. Andar em trilha é sempre melhor. Música Continuo seguindo aqui por Castelo de Neiva, agora feliz com o presente que recebi ali de uma senhora portuguesa gentil aqui no caminho. Vou eu caminhar agora com uma laranja em cada mão por um período. Vamos em frente. Música 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 Bom, e a trilha terminando agora, ela foi curta também, desde a igreja de Santiago ali de Castelo de Neiva, pouco mais de um quilômetro e já estamos chegando aqui em outra vila, vamos seguir. Música Estamos saindo agora de São Romão de Neiva e ao que tudo indica pegaremos uma outra trilha ali adiante. Música Música Nesse ponto aqui dessa trilha depois de Romão de Neiva, muita pedra. Música 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 outra freguesia. Vamos seguir. Deixando Vila Nova de Anha, aqui do alto já se avista Castelo de Viana e pelo jeito seguindo uma trilha aqui perigosa, vamos adiante. Depois de 25 km só agora vendo o mar aqui em Viana do Castelo. Olá, depois de 26 km chegamos aqui à Viana do Castelo. Confesso que esse foi o percurso que menos gostei até agora, porque é um trecho longo, mas longe do mar, onde você passa por cidades, freguesias, muita pavimentação com pedra e infelizmente distante do mar. Então é um trecho do caminho português da costa onde não se vê o mar. Mas vamos seguir.